Doar é um ato nobre. E essa foi mais uma das formas que a Sonótica escolheu para comemorar seus 46 anos. Em parceria com a Cássia, a campanha Ação Solidária contempla quem realmente precisa. E hoje vamos mostrar a entrega do primeiro par de óculos. Confira a matéria. A Sonótica utilizou sua fanpage a fim de mobilizar os internautas a participarem da Ação Solidária e assim mostrar a importância de ajudar quem não tem a possibilidade de enxergar o mundo muito bem. A cada 46 curtidas nos posts, um óculos seria doado. Ao todo, a campanha reuniu 1.058 curtidas, resultando em 23 doações de óculos. Essa semana, representantes da Sonótica e da Cássia entregaram o primeiro par de óculos da campanha na loja Sonótica do Shopping Mestre Álvaro. Marília, você deve estar muito feliz hoje em ver a primeira contemplada dessa Ação Solidária receber o seu óculos, né? Ah, com certeza. A Sonótica completou 46 anos e a gente está muito feliz em estar ajudando a quem precisa. Hoje a Glade veio escolher o óculos dela e nós estamos muito satisfeitos hoje com o resultado da campanha. Realmente foi um sucesso, né? Essa parceria da Sonótica com a Cássia. A Sonótica, para comemorar seus 46 anos, fez uma ação solidária com a Cássia e hoje eu estou aqui com a Glade, que é a primeira contemplada. Você gostou do óculos? Ah, eu gostei muito porque, tipo, foi a estampa dele, eu achei que foi a minha cara. É importante, né? Você que precisa de um óculos, dá um óculos de qualidade aqui da Sonótica. Além de precisar, a gente ainda consegue, né? Ganhar e escolher o modelo. Você saiu daqui muito feliz, né? Muito feliz. Cristiane, a Sonótica escolheu a Cássia, que é uma entidade de credibilidade para fazer essa parceria de sucesso, né? Nós ficamos super felizes com essa parceria, porque é uma parceria que marca a história da Sonótica nos seus 46 anos e ainda por cima contempla crianças e adolescentes que têm câncer, estão em tratamento oncológico no hospital infantil e que necessitam de um óculos e o fato de poder escolher, né? De ter essa relação com a Sonótica, a relação com a sociedade, onde a sociedade fez as curtidas no Facebook, cada 46 curtidas, né? Um óculos seria doado. Então, a gente acha que tudo isso marca positivamente, né? Essa relação e marca positivamente essa passagem dos 46 anos da Sonótica. Agora, Cristiane, eu acho importante, porque muitas famílias não teriam condições de dar um óculos de qualidade como os da Sonótica para os seus filhos, né? Ah, com certeza. Inclusive, o grande público da Cássia é de famílias de baixa renda, né? Famílias que têm o suporte da Cássia nesse momento difícil do tratamento e famílias que vêm de vários lugares. A gente tem uma área de emergência muito grande que pega sul da Bahia, leste de Minas e todo o Espírito Santo. Por exemplo, a Gleide, ela é uma moradora de Cariacica. E, na grande maioria, as famílias precisam desse suporte que a Cássia oferece para passar por esse tratamento de forma mais digna e equilibrada. Parabéns, Sonótica e a Cássia, pela bela campanha. E, ainda falando em a Cássia, nesse domingo será realizada a primeira edição da Corridinha Cássia em Camburi. Vale a pena conferir. Para ter uma festa de casamento perfeita, as noivas pensam em tudo. E um dos itens importantes é a mesa de saída. A Le Chocolatier tem uma variedade de produtos para deixar sua mesa incrível. E uma ótima oportunidade para conhecer as novidades da marca foi a Feira Cazares. Érica, segundo ano da Casares e cada vez mais esse setor vem crescendo, né? Isso aí. A gente já está no segundo ano da feira. Ano passado foi um sucesso. As noivas gostaram muito. Esse ano a gente está trazendo novidades que ainda não foram lançadas no mercado aqui do Espírito Santo. Temos a parte de recriação infantil para casamentos. Então, a noiva tem a opção de ter muitas crianças no casamento dela. E também tem uma aliança de tuquistênio, que é um metal nobre e também que é um metal que não estraga, que não arranha, que tem garantia eterna. Cada vez mais o casamento virou, assim, um grande negócio, né? Eu falo que são grandes empresas trabalhando para esse dia ser perfeito, né? Isso. Cada dia mais o mercado de casamento está crescendo, está em ascensão. E as pessoas estão trabalhando, estão trazendo novidades. Muita coisa legal para vocês. Agora vamos falar da mesa de saída que a Lê Chocolatier faz como ninguém e que todo casamento tem, né? Isso. A mesa de Lê Chocolatier está belíssima. Ela, como sempre, está trazendo produtos novos também, né? Agora, você, como cerimonialista também, sempre prestigia nos seus eventos a mesa de saída da Lê Chocolatier, né? Claro, a Dalva é uma fofa, a equipe dela é fantástica e o produto deles é muito bom, né? Então, a gente tem uma visibilidade de produtos bons, bonitos, que ficam bem otimizados numa mesa de saída, além de todo sabor ser muito bom e muito agradável. A Lê Chocolatier é uma grife de chocolates finos que fabrica chocolates de alta qualidade, com sabor único e sofisticado, superando as expectativas dos seus clientes. Para quem gosta de exclusividade, o cliente da Lê Chocolatier pode escolher os sabores e personalizar os chocolates. Na feira Casares, a marca apresentou algumas novidades. Quem vai casar e quer uma linda mesa de saída para que sua festa fique inesquecível, os produtos da Lê Chocolatier são uma ótima opção. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos com o Luiz Adantas para dar dicas de como repaginar sua casa para as festas de fim de ano. Não saia daí, eu volto já. Chegamos ao quadro mais saboroso do privilégio, que são as dicas de produtos exclusivos do Caroni. O Delicote, quais são as dicas de hoje? Hoje tem coisa muito interessante, Zela. Por exemplo, os produtos da Dr. Wheels, que são produtos à base de batata tradicionais na Alemanha. Você tem a versão rosti, a batata fatiada aqui. É muito interessante e muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E também nós temos a linha de chocolates Hanlet, que são belgas e famosas pelas suas caixas de presente, como você pode ver, que parece uma joia de tão bonita e com produtos de altíssima qualidade também. Não perca, semana que vem, mais dicas Caroni para você aqui no Privilégio.